O que que acontecia comigo no começo? Eu ia lá, esculpia resina, né? Eu me empolgava lá na quantidade de camada. Não, agora eu vou estratificar. Ainda mais eu que vim do laboratório, querendo estratificar o mundo. E aí eu saia colocando, colocando, colocando. Quando eu via, eu tinha feito um toroço. Eu tinha feito um treco gigantesco. E aí o que que acontecia com esse negócio que eu tinha feito? Eu ia ter que dar acabamento e remover tudo. Então, toda a estratificação que eu tinha feito, quando eu tiro, eu vou pra onde? Eu vou quase deixar o dente na dentina opaca de novo, né? E talvez corpo. Então eu vou tirar tudo aquilo que eu fiz. E aí eu pensava assim, caramba, eu tenho que precisar controlar a minha mão com a espátula, porque não adianta dar volume. A grande mágica da resina é você levantar a resina, assim também pras restaurações posteriores. É você levantar a resina, esculpindo ela e deixando ela do jeito que você já quer antes de polimerizar, né? Não adianta sair polimerizando e depois dar acabamento. Quanto menos mexer, melhor. E aí foi isso que eu fui treinando ao longo do caminho pra que eu mexesse o mínimo possível.